A pedido do Vibe, que ele tá uma Vibe muito surreal, vai! Quem sabe cantar ele lá? Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você me esqueça Eu gosto muito de você Chego Eu sinto o gosto do seu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar É puro como água do mar Vem me dar Vem me dar Novo sentido pra viver E cantar a noite Quero ser feliz também Vem me dar Nas águas do teu mar Vem me dar Vem me dar Vem me dar Flores, brancas, paz e manja Festeja a vida enquanto é tempo Quanto mais você agradece Mais coisas boas virão Vem me dar Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Beijo Eu sinto o gosto do seu beijo Opa, desejo Me dá vontade de ficar Seu beijo É puro como água do mar Vem me dar algum sentido pra viver Se mora, Goiânia, viva a vida! Comigo é de um barulho! Quero ser feliz também As águas do Esteja para tudo viver Flores, banca, paz e manja Quero ser feliz também As águas do teu mar Esteja para tudo que vem Flores, banca, paz e manja Flores, banca, paz e manja Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Flores, banca, paz e manja Vem, vaca, paz e manja Vem, vaca, paz e manja Você é feijoada do Bahreia E todos os ritmos, todas as vibes Olha, bora ensaiar, vai Gravando tudo, é lito, em certeza Grava! É lito, é lito E meus amigos me chamando Pra cair na toleirade E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E me mandaram selfie agora Autorando na boate E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E o Barretão, Vila Mix, Salvador e Caldas Caldas E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E no resort, som do talo Na piscina, tempo para E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E não, mas eu tô com vontade Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento E cair na sacanagem Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento E cair na sacanagem Tudo em um fim E vai ter festa pra ir ver Só as top qualidades E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade Olha a novinha de biquíni Bronzeando no iado E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade Top Lesnar e Ibiza Lá tem luz de verdade E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade Pra Las Vegas e Dubai Já tirei sua passagem E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E não, mas eu tô com vontade Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento E cair no saco Ah, não, mas eu tô com vontade Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento Vai, Tiago, vai, Tiago, vai A feijoada do Bahrein, Salvador e Caldas Caldas E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E no resort, só no talo, na piscina tempo par E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade A vião espanta, as fortaleza, e aí, cê vai ou não vai? Vai, vai, vai Não, mas eu tô com vontade Junto com o Wagner e ele de CD Todo mundo quer mulher E aí, cê vai vir? Não, mas eu tô com vontade E não, mas eu tô com vontade Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento e cair na sacanagem Não, mas eu tô com vontade Não, mas eu tô com vontade De largar o casamento e cair na sacanagem E não, mas eu tô com vontade E não, mas eu tô com vontade De largar o casamento e cair na sacanagem Não, mas eu tô com vontade E não, mas eu tô com vontade É lindo o CD gravando para o Brasil e o mundo Olha o swing do avião Ai, papai Vai, Bruna Meu nome é Clariston É do de CD E aí, cê vai vir? Vamos lá Gravando tudo ali de CD em LR Viu, Marcão do Sal Swing não Meu nome é Clariston Olha o swing do CD Hoje eu vou chegar Chegando melhor E se preparando Para pro dono do bar É pra ele não se atrasar Som de buzina Carro com cortina Certeza que hoje tem ninguém Aqui é de ninguém O mundo gira Depois da tequila Fora o som do carro Aê Hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Vai novinho descendo Eu já tô vendo Vai novinho descendo Vai descendo, vai descendo Vai novinho descendo Vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo Vai novinho descendo Eu já tô vendo Vai novinho descendo Vai descendo, vai descendo Vai novinho descendo Vai descendo, vai descendo Meu Deus do céu Hoje eu vou chegar chegando melhor e se preparando Fala pro dono do bar, ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém O mundo gira depois da tequila Todo som do carro, aí, hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Vai novinha descendo, eu já Vai novinha descendo, vai descendo Vai novinha descendo, vai descendo, vai descendo Vai, vai Eu já, vai Mocó, vai Mocó Vai novinha, eu já tô vendo Vai novinha descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo Vai novinha descendo, sucesso do amigo gigante da Ocentana Vai novinha descendo, vai descendo, vai descendo Tu é doido? Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Tá, 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 vem tá ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Eu vou nessa de gata Tá, 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 vindo ali parceiro Duas, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu, pega a amiga dela, peruela E tu, pega a amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa, o peruela E tu, pega a amiga dela, peruela E tu, pega a amiga dela, peruela E tu, pega a amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa É swing, é É linticete Quem gostou faz barulho aí Eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela Essa aqui é pros homens, meu amigo Géu, Marcão Cizinho, Lucas, Braga, Anderson É só assim, ó Eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Vai, vai Eu pego ela e tu Pega a amiga dela, tá tudo preparado Vai Eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego tu Olha aqui Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, tá tudo preparado A parada é essa, papai Ô, se é Musquinha boa, rapaz Essa eu gostei Vaguinha vai parar de garrafa pra soltar agora Vaguinha solta logo Sem mixagem Tá gravando ali, você desce? Vai Vamos lá, solta Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado Nossa música tocando O som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando o pocho Não é conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando o pocho Não é conveniência Tô precisando beber com emergência Essa moda tocando Eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Sucesso meu amigo Jefferson O mundo é mix O mundo é clave Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Pois eu quero beber Eu só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado Nossa música tocando O som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Procurando o pocho Não é conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Procurando o pocho Não é conveniência Tô precisando beber com emergência Essa moda tocando Eu me acabo na pinga Procurando o pocho Não é conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Procurando o pocho Não é conveniência Tô precisando beber com emergência Essa moda tocando Eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Minha menina Minha menina Você sabe que eu quero também, facilita, colaborou minha santinha Bem agora eu sou xandinho, não tem pra ninguém Aí você paga de santinha, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito safadeira Você paga de santinha, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito Aí você paga de santinha, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito safadeira Você tá na de santinha, mas eu tenho certeza Rei da Gela Tá escrito Vagre Eu peço um beijo, você vira o rosto, eu peço a obra, você me for Eu tenho que ouvir, bater, moito, fica de lado e quero de novo Diga o que você quer, você sabe que eu quero também, facilita Colaborou minha santinha, bem agora eu sou xandinho, não tem pra ninguém Você paga de santinha, mas eu tenho certeza Ô cita Aí você paga de santinha, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito safadeira Na sua testa tá escrito safadeira Na sua testa tá escrito safadeira Ai você paga de santinha, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito safadeira Ô cita Vagre Wagner gravando tudo, Wagner Lucas Braga tá na área, Duda Red Bull tá com nós também Anderson, a galera que saiu o avião pelo Brasil Marcando o salto também Vamos lá, avião Gravando tudo, Elite CD, diretamente lá da mesa de som Vai Ao vivo Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Pra você que quer descontar a raiva com vontade Faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Meu amigo Sheldon, meu diamante negro É o hit da cidade, a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Elite 103 Ao vivo de Goiânia É no meu Goiás Joga no som e grita o Sheldon Do dos povos Desconta com vontade, meu amor Elite 103 Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita Não faz isso comigo O seu amor da minha filha Querida Bora, GG Bora, GG Bora, GG Bora Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Eu te amo demais Você não acredita Não faz isso comigo O seu amor da minha vida Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita Não faz isso comigo O seu amor da minha filha Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você A cada volta é um recomeço Você pensar que não Eu não te esqueço Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você Totalmente apaixona A cada volta é um recomeço Você pensar que não Te esqueço Namoro conturbado, muito, muito ciumento Terminou de novo Você não acredita Não faz isso comigo Olha, Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo Eu te amo demais Você não acredita Não faz isso comigo O seu amor da minha filha Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você A cada volta é um recomeço Você pensar que não Eu não te esqueço Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você E cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensar que não Querida Ele chegou Aonde ele chega É muito respeitado Pega logo a melhor mesa A galera vai pro lado A barra é garantida E não tem frescura não Produm da menina doido Que chegou no ano Dinheiro As gata Quem foi que chegou? Que chegou Dinheiro do poço As gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro Laula, 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 laula Seis É garantida É garantida Não tem frescura Olha o baguinho Ai papai Ai, ai, ai Olha que quando ele chega É, 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 é Pega logo a melhor mesa Não tem frescura Faça isso não, meu filho Não tem frescura Clube do bagaço Vem, tá curtindo De dinheiro no poço As gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Calma aqui da academia Olha quem depois que chegou? Foi o empresário Dinheiro no poço As gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Quem chegou foi o Leandro Amigo íntimo do Gustavo Lima PFF Foi o empresário Leandro Lima Fala, Leandro Lima Joga no swing do avião Caradinho Caradinho China, C10 Parabéns Elite, C10 Meu amigo Géu Figueiredo Géu E foi pro bari muito louca Capi de se envolver Só tem 18 anos E o que vai acontecer? Foi pro bari muito louca E tem 18 anos Cadê a Goiânia? Vai acontecer Vai acontecer Vai dar PT Vai dar Vai dar Vai dar PT Vai dar Eita Vai dar Vai dar PT Vai dar Vai dar Vai dar Vai menina muito louca Com o cheirinho Vai dar Vai dar Vai dar Vai Vai Olha Vai dar PT Vai dar E vem menina muito louca Com o cheirinho Embaraça E vai dar Vai dar Vai dar Vai dar E vem menina muito louca E vai dar Vai dar Ai a CD, vai acontecer Ai na PT, é linda Ai jojoba Ai na PT, vai dar Que menina muito louca com Sandinho Ai na PT, vai dar Ai, 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 ai Ai na PT, vai dar Olha, vai da PT, vai dar Que menina muito louca com Sandinho Swing, swing Se bora vião, gravando tudo Elite CD em LR Com certeza A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi do seu João Até tentei, não consegui me segurar Deu vontade de saber como ela tá A foto que eu olho, é uma dose que eu tomo Tô um golo e choro, tô um golo e choro Minha vida parou, brincadeira a dor E aí que eu vou, pretende o seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô De liga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Do caramba que eu tô De liga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi do seu João Até tentei, não consegui me segurar Deu vontade de saber como ela tá A foto que eu olho, é uma dose que eu tomo Tô um golo e choro, tô um golo e choro Minha vida parou, brincadeira a dor E aí que eu vou, pretende o seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu Bora doutor Bruno Borges Ai que saudade do caramba que eu tô De liga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou De liga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Positiva FM Positiva FM É peda E aí Olha aqui o litro de uísque eu vou trazendo é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mureira Na baquejada vai rolar um de modelo para o baratista O litro de uísque eu vou trazendo é de caixa E bota a cela no cavalo que o carralo quer correr Quer correr, quer correr O Elinaldo toca aí que o Xandinho quer dançar Produção do M.A. Positiva FM 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 Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia E eu que plantei tanto amor, dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo, pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o pó Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Plantei tanto amor, olha toda essa dor Parece um pesadelo, parece um pesadelo Eu tô na pior, eu tô só o pó Eu tô na pior, eu tô só o pó Foi tudo bem, que bom te ver A gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer Desculpe a visita, eu só vim te falar Tô afim Valeu Cristiano, um beijão Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada Dane Juliano, o amor é lindo Cadê o casário, Juliano? Quem vai acordar de ressar que amanhã vai te amar aí Vai namorar comigo sim Viva por mim igual nós dois Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar chucha Viva por mim igual nós dois Se reclamar cê vai casar também Seu coração é meu E o meu é seu também Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto mais SD Vai namorar comigo sim Viva por mim igual nós dois Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Viva por mim igual nós dois Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Vai namorar comigo sim Viva por mim igual nós dois Viva por mim igual nós dois Para o avião Quem é avionzeiro, dá um gritão aê Quem tá feliz aí, prepare e tira Tira, 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 tira o peito Se duvidar, eu tenho vida própria Eu tive que reparar no espaço que ela se joga É do Xane que ela gosta, então pode começar Que é espaço pra bunda gostosa, segura no grave que eu vou Descobô, baixe um baratão, desculô, baixe um baratão Descobô, baixe um baratão, desculô, baixe um baratão Descobô, baixe um baratão Descobô, baixe um baratão Descobô, baixe um baratão Fala, Cris Descobô, baixe um baratão Baixe um baratão Baixe um baratão, baratão É isso aí, Nugget Sinto vida, ela tem vida própria É do chão de quem não gosta, então pode começar Quer espaço pra bunda, com a torta, segura no grave Vem nesse bumbum, faz-te um baratão Faz-te um baratão, faz-te um baratão, faz-te um baratão, faz-te um baratão, faz-te um baratão É na pegada do avião, diretamente do Goiás, cadê o gritinho atrás? Eu quero ver a nova, 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 nova Olha novinhos e tem festa Eu vou tocar na quebradeira Junto com o chão de avião Olha a galera tá na área Direto do meu Goiás Vai gritar lá na frente Quero ver, quero ver no chão Show, 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 show Show, 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 show Eu quero ver a novinha Show, 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 show A novinha eu quero ver Show, 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 show Foram a América do Brasil Bebe, 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 bebe Essa novinha é terrorista Especial e papapó Eu quero a pátria, eu vale aqui com as amigas Eu quero a pátria, eu vale aqui com as amigas Foi explosiva, não mexe com ela não Foi explosivo, amigo, gel de conquista Olha a explosão Quem é aviãozeiro grita ui Quem quer descer com o chão de avião grita ui E quando ela desce, pega o mundo no chão Quando ela... Quando ela... Quando ela desce, pega o mundo no chão Olha o swing da avião Quando ela desce, desce, desce Olha que o xangra de vidro tá indo até o chão Chão, chão, chão Bandela Arrocha, mamãe Bandela Arrocha, mamãe Essa pegada do genito Para o balão Netinho Luiz, o empresário Essa não brinca tempo Ei, 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 ei Esse é a vista Olha o querra, vale o vale E fã que com as amigas É terrorista Olha, olha, olha o querra, vale o vale Fã Antes do possível, não mexe com ela não Antes do possível Bora Marquinhos Bora O que é traço? Caducu, caducu, caducu Gato esquerdo, que ninguém tá Cunha, caro, caro, caro Quando ela bate pra bunda no chão Olha que quando ela desce pra bunda no chão Olha que até a brunhinha tá indo até o chão Chão, chão, chão Bora se vai Meu nome é Clariston Deus é mais Suíque do Xangu, balança pro papai Ai papai, balança pro papai Gostou, faz barulho, aê Eita, goi aí, vai bom, DJ Solta aí, vaguinho Estourou, papai Solta, solta, solta Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e vê que mais se ama Esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e vê que mais se ama Esquece tua moíça e vem com tudo aqui pra cama Por isso é que me ama Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Joga na pegada do Xangu, avião Vai, vai Reserva É lindo, você tem agora por lá na frente Direcional Foi difícil pra você acreditar Eu sou um cara bacana E quando a gente briga e vê que mais se ama Esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Eu sou um cara bacana E quando a gente briga e vê que mais se ama Esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso é que me ama Sou esse cara Para falando de meu patrão Eu sou um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Sou esse cara que eu tenho que estar vendo Sou próprio é bacana Eu sou um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Foi difícil pra você acreditar Eu sou um cara bacana E quando a gente briga e vê que mais se ama Esquece logo isso Vem com tudo, vem, vem, vem Foi difícil pra você acreditar Eu sou um cara bacana Quando a gente briga e vê que mais se ama Esquece logo isso Vem com tudo aqui pra cama Por isso é que me ama Sou esse cara que você está vendo Sou um problema de um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Sou esse cara que você está vendo Sou um problema de um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Vai! Tch-tch-tchê Tch-tchê 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 Magro! Magro! Oh, 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 oh Eita papai Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida Eu já fui Eu quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz eu me desculpe Já fui Eu quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Eu vou Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu preciso que seja você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Leonce! Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ahe Eu tô à beira da Rainha Queira da loucura, ninguém mais me segura Tô fora da sua vida, eu já fui Eu quero a minha liberdade Nossa, desce nisso Dominar o coração Meu amor não dá mais Tanto faz, eu já fui Eu quero a felicidade, saber de verdade Quem gosta de mim, eu vou fazer Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu preciso que esteja você Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arrebate pra você Quem gostou, joga a mãe, dá um gritão aí Seca a feijoada, jojoba Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Bora, mandala Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho Sei que tá bom Mas as paredes têm ouvidos E o que era pra ser escondido Já não é fácil Acorda Fazer inveja pro povo Enquanto eles são indo Não acorda esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são indo trabalhar Joga no sorrinho Joga no sorrinho do chanel Vai Feijoada do barê Em nome de carrilho, produções Vai Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar Baixinho Sei que tá bom Mas as paredes têm ouvidos E o que era pra ser escondido Já não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor Mas todos o melhor Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor Mas todos o melhor E o que era pra ser escondido Fazer inveja pro povo Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor Mas todos o melhor E vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor Mas todos o melhor Não combinou O melhor ser Que coisa é É É É Era Total www.youtube.com.br Mundo da Música